Fala galera, beleza? Olha eu aqui mais uma vez, para quem não me conhece, para quem está no meu canal pela primeira vez Eu sou o Luciano Freitas, sou eletricista eletrotécnico e técnico refrigerista E eu estou aqui no meu laboratório galera, porque alguns dos seguidores do meu canal no último vídeo deixou algumas dúvidas Que é meio complicado, meio complexo estar respondendo direto lá nos comentários Então eu achei por bem fazer um vídeo e aproveitar o ensejo para estar respondendo essas dúvidas técnicas de nossos seguidores Porque muitos tem perguntado, Luciano eu não entendo porque as fábricas tem tanta preocupação De não deixar o fluido refrigerante, o líquido ir para a cabeça do compressor No entanto, eles recomendam o 410A que seja dado carga de ponta cabeça pelo estado líquido E o que é pior, segundo a pessoa comentou Pela válvula de sucção, melhor dizendo, que seria a válvula de tubulação de gás Que vai diretamente para a cabeça do compressor Então eu não consigo entender como você aplica uma carga de gás da forma líquida Direto, ejetando direto na cabeça do compressor E não dá cálcio hidráulico, não dá quebra do compressor de imediato Eu ainda tentei explicar algumas coisas, mas como eu já falei Ficaria um texto muito longo numa resposta lá direto no vídeo E aproveitando que eu vou estar trocando o compressor dessa máquina aqui Eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade e deixar uma explanação Sobre o comportamento do fluido refrigerante Eu vou estar falando em específico sobre o 410A Mas o que eu falar aqui, você pode considerar em qualquer fluido refrigerante Seja ele qual for, o R600, o R32 E já de início eu quero pedir para vocês Eu tenho percebido uma quantidade de visualizações muito grande nos meus vídeos Mas pouco like Então eu quero pedir a você que é seguidor assíduo do meu canal Que está sempre acompanhando os meus vídeos Não deixe de dar like O YouTube mudou agora os quesitos de visualizações Facilmente eles param de enviar notificações de vídeo Precisa ter um ranqueamento muito bom Então já de cara, já deixa seu like agora Para não esquecer Para que o YouTube não venha a deixar de te enviar vídeos Para você não perder nenhum conteúdo, tá certo? E para você que está pesquisando lojas ou sites para comprar seu ar-condicionado De 9 a 120 mil BTUs Se você mora em qualquer estado da região sul e sudeste O frete sai por apenas R$19,90 Entre em contato comigo O meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo Que eu tenho uma ótima proposta para você Beleza? E depois do vídeozinho dos patrocinadores do canal A gente já vai direto para o conteúdo Falou? É só um segundinho E depois do vídeozinho dos patrocinadores do canal Bom galera, então é o seguinte, vamos tomar aqui por exemplo Vamos tomar aqui por exemplo esse cilindro de fluido refrigerante, ele é o 410A E ele tem 750 gramas, tá certo? Considere o seguinte Imagine ele com a válvula para cima Com o registro para cima Dentro desse cilindro, se ele fosse transparente, a gente iria ver a seguinte situação Vamos imaginar que até aqui estaria líquido, porque evidentemente isso daqui cabe muito mais do que 750 gramas Cabe muito mais que isso, então ele não encheria até aqui Ficaria mais ou menos aqui assim, ou talvez até menos Mas a questão é, até essa altura aqui, ficaria líquido e essa parte de cima, o espaço vazio, ficaria gás Por que ele não se transforma todo em gás? Porque ele não tem espaço para isso Ele não tem espaço, se ele tivesse, se esse 750 gramas de fluido estivesse dentro de um recipiente bem maior Como por exemplo, com certeza, a maior parte do líquido estaria em forma de gás Para que um líquido refrigerante permaneça no estado líquido Precisaria, ele estar dentro de uma temperatura extremamente baixa Talvez dezenas de graus abaixo de zero Chegando próximo a zero grau, a tendência dele é se transformar em gás É a composição química dele, ele já foi elaborado para isso É por isso que quando você abre aqui o registro Mesmo na forma líquida, imediatamente quando ele sai aqui Ele já vai sair em forma de vapor E se vocês observarem, a partir de hoje, vocês adicionando gás ou aplicando a carga Vocês vão observar que quando você abre a garrafa de fluido Ela entra um pouco de gás e para Por que que entra um pouco e para? Simples Imagine você, igual o exemplo que eu dei aqui Enquanto ele estiver confinado num espaço menorzinho aqui Ele tem só, o que ele tiver de espaço vazio vai estar em gás Se eu prolongar essa garrafa aqui, o líquido vai diminuindo e o gás vai aumentando Até chegar no limite e aí ele vai parar também Então quando ele está saindo aqui, entrando para dentro do compressor Tá certo? Ele, imediatamente, ele já se transforma em gás Imediatamente Saindo daqui, ele já se transforma em gás Então ele preenche os espaços lá do compressor em gás Quando não tem mais espaço, ele para Não é o caso de você pegar dois recipientes com água e jogar um dentro do outro e o líquido vai totalmente Não é isso que acontece Se você fizer isso com a água, querer passar de um vasilhame para outro Você conectando duas mangueiras e um ficar mais alto, o líquido daqui vai passar completamente para o outro lado até transbordar Isso não acontece aqui Porque ele está sempre querendo estar expandindo para o gás Por conta da temperatura Como eu já falei, ele precisa de dezenas de graus negativo para ele se manter líquido Então, na pior das hipóteses, você vai estar em uma temperatura em torno de 20 graus Então, a tendência dele é querer se transformar em gás Se ele tiver espaço, ele se transforma em gás Mas como ele não tem, o espaço que ele achar, ele vai em forma de gás E mesmo que aconteça de uma parte desse fluido passar para dentro do compressor em forma de líquido Do lado do compressor, vocês têm um separador de fluido refrigerante Um acumulador de líquido Que é mais ou menos assim Então, gente, vamos entender isso aqui O meu R410A de ponta cabeça Ele está no estado líquido De um certo ponto para baixo A parte vazia O espaço vazio dentro da garrafa Está no estado gasoso Mas, quando você abre aqui Quando você abre aqui Esse líquido, imediatamente, ele se transforma em gasoso E ele entra pela válvula de sucção No estado gasoso Mesmo que Vamos imaginar que aqui, tem um espaço aqui dentro do compressor Isso aqui, isso aqui seria já a parte mecânica Mesmo que uma parte desse fluido Então assim, quando ele entra aqui, ele já se transforma para gás imediatamente Depois eu vou fazer aqui, ao vivo, um teste É um teste, vocês vão comprovar isso Saiu aqui imediatamente Ele já sai em gás Quando ele entra aqui, entra tudo em gás Quando preenche todo esse espaço aqui Ele para Mesmo que parte desse gás ainda volte ao estado líquido Esse filtro Esse filtro que tem do lado do compressor Tem um tubo que desce por baixo Só que dentro do filtro, esse tubo vai até em cima Tá? Vai até em cima Então o que acontece? Se uma parte líquida Entrar aqui Ele vai vir, ó Tudo que for líquido Vai escorrer aqui pelas laterais E se acumular aqui É como se E esse tubo que sai pelo fundo do filtro Ele está por dentro até em cima Isso aqui é um outro filtro Uma tela de De aço também Tipo uma peneirinha E se vocês observarem Se essa máquina, por exemplo Ela for de 9 Esse compressor Se ele for de 9 Geralmente Precisa só de 550 Gramas No máximo 600 600 Ou 650 gramas De De fluido E esse recipiente É praticamente o suficiente Para acumular todo esse líquido Caso ele entrasse em forma líquida Tá? Por isso que eu falei lá no comentário Pô, rapaz Acho que o nome dele é Raimundo Eu falei As indústrias Elas não iriam colocar Uma máquina No comércio Se elas não tivessem Certeza de que não iria dar problema Assim, rápido Senão, evidentemente Um compressor Não funcionaria uma semana Entendeu? As indústrias quebrariam Porque não daria nem conta De consertar tanto compressor Quando a indústria faz Um produto Uma máquina E põe no mercado O que elas querem? Elas querem que nunca mais Aquele produto volte Com defeito Para as assistências técnicas Eles querem que os produtos Deles Acabem Por uso natural Não é interessante Para a indústria Nenhuma Que uma máquina Que foi em escala industrial Para o mercado Ainda mais o mercado brasileiro Que é gigantesco Fique retornando É evidente Que eles usam também A parte psicológica da coisa Se você estiver Numa rodovia Numa estrada Com uma placa Dizendo 100 km por hora De velocidade máxima Pode ter certeza Que a gente vai puxar 110, 120 ou até mais Se tiver 120 A pessoa vai a 130, 140 Se tiver 60 Geralmente você passa A 65, 70 Por isso que eles Até por uma questão De resguardo Eles já colocam Esse medo Tanto nos treinamentos Eles passam Para os treinamentos As escolas profissionalizantes Pegam esses treinamentos E já faz a lavagem cerebral Na nossa cabeça Olha Cuidado 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 Líquido quebra Líquido quebra Líquido quebra Para você tomar esse cuidado Porque realmente quebra Mas também não é assim De você já jogar e quebrar Senão os compressores Não durariam uma semana Entendeu As indústrias já teriam falido Já Então não é desse jeito Ou seja Eles sabem exatamente O que eles fabricaram Eles sabem o tipo do gás Como o gás se comporta E eles projetaram isso Para isso É que nem um carro Que tem um motor a gasolina Que foi projetado Para rodar a gasolina Não é por acaso Ah vou fazer uma máquina E um faz um E depois vou procurar Um tipo de fluido Que funcione Não Não é assim Já é o parafuso Para porca Está certo Já é o parafuso Para porca É certinho Isso é ajustado É um casamento Perfeito O fluido com o tipo Do compressor Por isso jamais Em hipótese alguma O fabricante vai recomendar Num próprio manual Que se faça assim Sabendo ele Que isso iria dar calça hidráulica Não vai Porque ele já sabe Eles já ensaiaram isso É exaustão Fizeram testes Em laboratório Tem máquinas aí Que são fabricadas E fica anos Até em testes Até eles terem Toda a certeza Das deficiências De todos os problemas Para que não venha Ter retorno De problemas Para De defeitos Para assistência técnica Isso é prejuízo Para qualquer fabricante Tá Então é assim Que o fluido Se comporta Saiu daqui Imediatamente A gente vai ver Isso agora Saiu daqui Que imediatamente Ele já se transforma Em gás Então quando ele preencher Esse espaço aqui E esse pouco aqui Ele vai parar Porque ele não tem mais espaço Mas está em gás Quando o compressor Começa a circular Pelo sistema Aí ele vai indo embora E a característica Do fluido refrigerante É de condensar Imediatamente Por conta da temperatura Ambiente Como eu já falei Para ele se manter No estado líquido Ele precisa Estar em uma temperatura Dezenas de graus Abaixo de zero Por que que ele não está Totalmente É Aí você pode se perguntar Mas e por que que ele está Em líquido aqui E não totalmente em gás É simples Esse cilindro aqui Esse cilindro Com essa quantidade De gás Ele não tem espaço Para que ele Se transforme em gás O tamanho desse cilindro Internamente Para 750 gramas Não dá ele espaço Para ele se transformar Em gás Por isso que ele não se transforma Por isso que ele está confinado Ele está sob pressão E isso daqui Também gente É fabricado Tá É fabricado Considerando isso Quem fabrica Esse vasilhame Sabe Que o fluido refrigerante Ele vai Ir a uma certa pressão Até certo ponto E a carcaça O material Já é fabricado Com essa robustez Para ele não romper Você nunca ouviu falar Em cilindro De De fluido refrigerante Que explodiu Em situações normais Né Se o cara For aquecer Com o maçarico É Evidentemente Sai fora dos parâmetros Do Do que o fabricante Recomenda Né Aqui ó Armazenar Em local seco E não corrosivo Longe de fonte De calor Abaixo de 52 graus E ao E ao abrigo De raios solares Ou seja O cara que fabricou Esse vasilhame Considerou que Até 52 graus Esse fluido Não vai Explodir o vasilhame Tá Ele vai Criar uma pressão Ele vai querer Se transformar Todo em vapor Mas até Uma certa Pressão Que isso daqui Aguenta Se essa Mesma quantidade Como eu já Dei um exemplo Estiver dentro De um vasilhame Grandão Tipo um Tambor De 50 Litros Certamente Ele vai estar 100% Em gás Porque ele achou Espaço Para se transformar Em gás Vamos tomar Outro exemplo Para a gente Respaldar Essa questão Vamos tomar Um exemplo Da água Pegue um litro De água Não é para fazer isso Isso é só uma analogia Aqui Senão vai morrer Pegue um litro De água Coloca dentro De uma panela De pressão De uma panela De 7 litros Tá Você vai ver Que a água Ficou lá No fundo Da panela Porque ela cabe 7 litros Só tem 1 litro Agora Lacre essa panela Feche todas as válvulas E ponha para ferver Para ver se ela não explode Ou seja Um litro de água Transformada Em vapor Não caberia Dentro da panela De 7 litros Precisaria ter Muito mais espaço Evidentemente A panela de pressão Não foi preparada Para suportar isso Por isso Que ela tem Válvulas De escape Entretanto A panela de pressão A água Ela entra Em estado De ebulição De fervura Aos 100 graus Dependendo Do nível Do mar Que você esteja Porque a pressão Atmosférica Vai influenciar Nisso daí Mas em tese Atingir os 100 graus Ela não consegue Mais ficar No estado líquido Só que Falando De fluido Refrigerante É hipótese Nenhuma O fabricante Vai considerar Que isso daqui Vai se submeter A 100 graus Tá Falando do cilindro Porque alguém pode falar Pô Luciano Mas o compressor Ele esquenta Bem mais que isso Sim Só que o compressor É outra história O cara que Projeta o compressor Ele projeta As paredes Do compressor Pra suportar A pressão Daquele gás Em específico Até determinada Temperatura Passou dessa temperatura O que que acontece? O compressor Ele tem o que aqui? Ele tem O relé térmico Por que? O que que esse relé térmico Faz? Desliga a energia No caso De sobrecorrente Ou se o compressor Aquecer demais Isso já é calculado Também Uma coisa É na hora Que o cara Tá fabricando O vasilhame Ele sabe As condições E ele determina Aqui as condições De armazenamento E de temperatura Natural Ele sabe Muito bem A que pressão Isso daqui Pode chegar E não vai explodir O compressor O cara sabe Exatamente Olha Vou colocar Um relé térmico Que ele vai Desligar o compressor Por exemplo Quando ele atingir 100 graus Mas ele construiu As paredes Do compressor O aço Com a resistência Que aguente Uma pressão Numa temperatura De até 100 graus Passou de 100 graus O relé térmico Atua Por isso Que nunca Jamais Você deve Eliminar O relé térmico Que tem em cima Do compressor Esse relé Ele parte Por duas formas Como eu já falei Corrente alta Ou a temperatura alta Ele também abre Quando a temperatura Passa de um determinado Graus Que ele foi fabricado Exatamente por motivo De segurança Ele não explodir Beleza Já aconteceu Explosão De compressores Notícias Eu nunca presenciei Isso E nem quero Mas Certamente Foi Digamos assim Falha humana Digamos assim A pessoa quis Fazer procedimento Errado Não fez vácuo Um negócio Mas é o seguinte Gente O gás Não importa Que ele está próximo Saiu daqui Ele já se transforma Em vapor Imediatamente E mesmo que não Se transforme Ainda assim Esse cilindro Seria o suficiente Para segurar Todo esse fluido Em forma líquida Se isso possível Fosse Mas não é Ainda mais Quando o compressor Começa a funcionar Que ele esquenta Aí é que ele evapora Muito mais rápido Mesmo Muito mais rápido Se a máquina É de 9 mil E ela só aguenta 550 gramas Pode observar Que esse cilindro Ele tem praticamente A capacidade Exatamente De acumular isso Ou seja Se fosse possível Você encher isso daqui Com líquido Você vai ver Que vai Suportar exatamente Isso daqui Então Quase que Um outro detalhe Também importante Eu não sei Se vocês já viram isso Mas nos manuais Recomenda Não inclinar A condensadora Além de 15 graus Se eu não me engano Por que isso? Imagina você Que isso daqui Esteja Cheio de De fluido refrigerante Da forma líquida Até aqui Assim Se você Tombar Essa máquina Corre o risco Desse fluido Entrar por aqui E ir para a cabeça Do compressor Por isso que você Não pode Inclusive geladeira Tem essas recomendações No caso de geladeira Eu não sabia Explicar exatamente Como é internamente Mas tem uma parada Parecida com essa daí Por isso que você Não pode tombar Porque aí sim Um pouco de líquido Para o venturo Esteja aqui Tombando Ele pode entrar Aqui dentro Desse tubo Que ele está alto E ir para a cabeça Do compressor Mas no processo Mas no processo natural Isso é impossível De acontecer Essa garrafa Por exemplo Ela não está cheia Mas ela ainda tem Um pouco de fluido Se eu abrir ela Assim Você está ouvindo Mas cadê o gás Você está vendo E se for assim Também não Vamos ver a outra grande Não importa se é Se é de ponta cabeça Não importa se é de cabeça Para cima Ou deitado Ou de lado Nunca Jamais O fluido Vai sair daqui Líquido Mesmo que assim Ele esteja líquido Porque ele não se transformou Mais uma vez Porque ele não se transformou Em gás completamente Porque ele não teve espaço Para isso Ele não teve espaço Ele se transformou Só num espaço Que ele tem lá dentro Da garrafa Isso aqui está cheio Digamos que Ele cheio Isso aqui vem com 11 kg Digamos que Seja até aqui Daqui para cima Vai estar gás Isso aqui é líquido Porque ele não teve espaço Para se transformar Em gás Mas conforme ele vai esvaziando Aqui vai ficando líquido Aqui vai ficando gás Conforme ele vai descendo Mais ainda Aqui para cima Então quanto mais espaço Vazio ele tiver Ele vai se transformar em gás Porque a tendência dele é essa Ele foi elaborado para isso Portanto Eu espero ter Sanado a dúvida Do nosso amigo aí Se não me engano O nome dele é Raimundo Se não me engano Acho que é Raimundo Espero ter sanado A sua dúvida Raimundo Sempre siga As recomendações Do manual Como eu já falei Isso não é por acaso A Samsung A LG A Fujitsu Não fabricou Um ar condicionado E foi E saiu por aí Procurando Um gás Que funcionasse lá Não Não é assim É o parafuso Para a porca Por isso você tem Que seguir o manual Se o manual fala Não O procedimento de recarga É assim Siga o manual Porque o cara sabe Que aquele tipo de gás Se comporta daquela forma E o compressor Que ele projetou Foi para aquele tipo de gás É o motor A gasolina Que não pode Pôr álcool Nem diesel Foi projetado Para gasolina Tem que ser gasolina E pronto Se você fizer Procedimento errado Aí você arca Com as consequências Beleza chefe Espero ter ajudado Deixa seu like Se você gostou Se não gostou Deixa seu like Também Tá certo Deixe sugestões Para vídeos novos Beleza Estou fazendo uma série De vídeos E inclusive Eu estou planejando Fazer um curso Tá Isso leva tempo Também Algumas informações Que eu não sei direito De plataforma Mas eu estou planejando Fazer um curso Para que todos vocês Todos vocês Que assistem meus vídeos Que tenham interesse Possa ter um canal Como o meu E vou explicar Por que Ter um canal Para divulgar O teu trabalho Para mostrar O teu trabalho Quais os resultados Disso Tá bom Você vai se surpreender Mas isso aí é uma outra história Estou só me adiantando Aqui De repente Se você achar Essa ideia interessante Deixa aí nos comentários Falou você Eu não gostei da ideia Tá Então eu iria te passar Todos os macetes Para você Primeiramente As vantagens Financeiras De ter um canal O site Já foi Já teve muita credibilidade O site Mas hoje em dia Não tem mais O site hoje em dia É como se fosse cheque Não tem mais credibilidade Porque com 2, 3 mil reais Você cria um site aí lindo Com foto Um monte de coisa Tudo foto de internet A realidade é outra O canal É como se fosse um reality show Não tem como você engabelar Quem está procurando Um profissional como você Porque o cara Tá vendo lá O teu serviço ali Ao vivo E as cores Entendeu Ou seja Só dele ver as tuas filmagens Dos teus trabalhos Ele já se convenceu Que você é um profissional Entendeu Se for da região dele Ele vai te contratar Ele vai te convidar Para um orçamento Pelo menos um orçamento Ele vai Porque ele já entendeu Que você tem estrutura Você tem conhecimento Você tem ferramentas Tá Pelos comentários Ele vai ver Pô realmente A galera que segue Esse cara aí Faz bons comentários Então A pessoa já se convenceu Que você é a pessoa certa Para fazer o serviço dele Para instalar os maquinários dele A questão de fechar Aí já depende De outros termos De valores Enfim Mas enfim Isso é só uma ideia Uma cimentinha Eu não sei Provavelmente Quando logo logo Vai estar Na baixa temporada De ar condicionado Onde que eu vou ter Mais tempo Logo logo O calor já vai embora E coisa e tal E aí Eu vou pensar nisso Com carinho Então aí Provavelmente Eu estarei fazendo Um curso Ensinando para você Como você criar um canal Como você começar A divulgar os teus trabalhos Como você fazer as gravações Como você divulgar isso Existem programas específicos Muitas das vezes De repente Você que está assistindo O meu vídeo agora Talvez você até tem um canal Talvez de outro segmento E você De repente Você olha assim Um canal Semelhante ao teu Com conteúdo até Menos relevante Mas com muitas visualizações E o teu Muitas das vezes Com conteúdos bons Mas não Não deslancha Você lança um vídeo hoje Vamos falar assim No bom sentido O teu concorrente também Com o mesmo tema Daqui uma semana O cara está com 10 mil visualizações E tu está com 300 visualizações Sendo que Muitas das vezes O teu conteúdo É muito melhor Existe técnica Existe programas Específicos Que te ensina A você colocar o título As palavras-chave Como você Fazer o CO Do teu canal Do teu vídeo Para que ele seja encontrado Então Todas essas macete Provavelmente Caso eu decida Fazer esse curso aí Vai ter lá Te ensinando Como você ranquear E coisa e tal Depois que eu aprendi Essas técnicas E apliquei no meu canal Isso faz mais ou menos Finalidade comercial Se tiver interesse nisso É com intenção De ganhar um dinheirinho Então acho que é o mínimo justo De eu cobrar Alguma merreca lá Sei lá quanto Mas enfim Isso aí Estou só adiantando aí Para quem tiver Quem gostar da minha ideia De quem gostar da minha ideia Aí deixa aí nos comentários Aí Pô Luciano Legal essa tua ideia Eu gostei Para me incentivar A levar isso para frente Entendeu? O sim básico aí De como criar um canal E como ranquear ele No YouTube Só criar um canal É a época Qualquer um cria Porque é gratuito Isso aí você Ainda mais agora Que o YouTube Ele só monetiza Um canal Quando ele completar 4 mil horas De vídeos visualizados E quando a pessoa Tiver mil inscritos Então ficou muito mais difícil Você ranquear canal No YouTube agora Mas com essas técnicas Que eu conheço Que eu aprendi E paguei caro por isso Com certeza Dentro de seis meses O teu canal Vai estar igual o meu E você está sendo visto Vai conseguir patrocinadores E enfim A coisa vai acontecer Igual acontece Igual eu falo aí No nosso grupo Do WhatsApp Beleza? As vantagens De você estar usando O YouTube Para divulgar O teu trabalho E as coisas Acontecem assim Naturalmente Se fizer do jeito certo Beleza? Obrigado aí Fique com Deus E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau